E a cidade de São Paulo terminou o mês de junho com um ar muito seco e calor acima da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o 13º mês de junho mais seco dos últimos 75 anos. Será que teremos frio ou chuva por aí? A Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão do tempo para São Paulo e todo o Brasil. Uma frente fria vinda do sul do Brasil já está passando pelo sudeste. Mesmo ela indo embora, amanhã chove fraco e a temperatura fica amena, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já no sul, o tempo continua instável e frio. E nessa grande área em laranja do mapa, uma forte massa de ar seco mantém o tempo firme e o ar bem difícil de respirar. Chuva só no extremo norte e também no litoral do nordeste. Vamos ver agora a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Brasília o tempo continua firme e ameno, com máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, por causa da frente fria, a temperatura cai para os 27. Em Fortaleza, o calor continua, amanhã máxima de até 32 graus. E em Porto Alegre, frio, com mínima de 8 e máxima de apenas 14 graus. No estado de São Paulo, teremos aumento da umidade e queda de temperatura. Mas isso só acontece no leste paulista, porque nas demais áreas o ar continua seco e o tempo quente. No centro-oeste, máxima amanhã de 31 graus em Aracatuba e também em Presidente Prudente. Já no norte do estado, Ribeirão Preto e Araraquara terão a mesma máxima, 30 graus. E no litoral, a temperatura cai bastante, não passando dos 22 graus em Santos e dos 20 em Caraguatatuba. Para a capital, as mudanças trazidas pela passagem de uma frente fria não devem continuar por muito tempo, não. Amanhã, ainda teremos temperaturas mais baixas e céu com mais nebulosidade, máxima de 23 graus. Mas a partir de quinta, o céu abre de novo e o calor volta, sem previsão de uma gota de chuva. Máximas de 28 e de 27 graus. Máximas de 28 graus.